Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 Lei de Execução Penal Título V da Execução das Penas em Espécie Capítulo I das Penas Privativas de Liberdade Seção I Disposições Gerais Art. 105 Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Art. 106 A guia de recolhimento, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá, e, o nome do condenado, Art. 106 Segunda, a sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação. Art. 106 Terceira, o inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado. Art. 106 Quarta, a informação sobre os antecedentes e o grau de instrução, v, a data da terminação da pena. Art. 106 Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. Primeiro ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Segundo a guia de recolhimento será retificada sempre que sobrevier modificação quanto ao início de a execução ou ao tempo de duração da pena. Três graus se o condenado, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal, far, se, há, na guia, menção dessa circunstância, para fins do disposto no dois graus, do artigo 84, desta lei. Art. 107 Ninguém será recolhido, para cumprimento de pena privativa de liberdade, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Um grau a autoridade administrativa incumbida da execução passará recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos ótuas do processo, e dará ciência dos seus termos ao condenado. Art. 108 O condenado a quem sobrevier doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Art. 109 Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade, mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Sessão 2 Dos regimes Art. 110 O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade, observado o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Art. 111 Parágrafo único A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, e, 16%. Art. 16% Da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Art. 20% Da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Art. 40% Art. 50% Art. 50% Da pena, se o apenado for, a, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. Art. 50% Art. 60% Art. 50% Art. 50% Art. 50% Port. 50% Art. 50% Art. 50% Art. 50% Comprovado pelo diretor do estabelecimento, v. não ter integrado organização criminosa. 4% O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no terceiro deste artigo. 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no quarto do arte. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade e interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 7º Vetado Art. 113 O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz. Art. 114 Somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que, e, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. 2º Apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados os indícios de que irá ajustar, se, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. Parágrafo único Poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no art. 117 desta Lei. Art. . 115 O juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias, e, permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga. 2º Sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados. Terceira, não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial. Quarta, comparecer a juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. Art. 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de, e, condenado maior de 70, 70, anos, segunda, condenado a cometido de doença grave, Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado, e, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, segunda, sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Art. 111. Um grau o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Segundo nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Art. 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. Art. 36, 1º, do Código Penal. Seção 3ª. Das autorizações de saída. Subseção I. Da permissão de saída. Art. 120. Os seondenados que comprem pena em regime fechado ou semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos, I, falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, acidente, descendente ou irmão, II, necessidade de tratamento médico, parágrafo único do art. 14. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Art. 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá a duração necessária à finalidade da saída. Subseção II. Da saída temporária. Art. 122. Os condenados que comprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos, I, visita à família, II, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem seu amo de instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juízo da execução, III, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Primeiro, a ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Segundo, não terá direito à saída temporária a que se refere o caput. Deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Art. . 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Administração Penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos, I, comportamento adequado, II, cumprimento mínimo de 1 sexto, 1 sexto, da penha, se o condenado for primário, e 1 quarto, 1 quarto, se reincidente, terceira, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Art. 124. A autorização será concedida por prazo não superior a sete, sete, dias, podendo ser renovada por mais quatro, quatro, vezes durante o ano. Um ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado, I, fornecimento do endereço onde lhes há e da família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício, II, recolhimento à residência visitada, no período noturno, III, proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. II. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. III. Em exonos de mais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45, 45, dias de intervalo entre uma e outra. Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Sessão quarta. Da remissão. Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 1. A contagem de tempo referida no caput. Será feita a razão de E 1. 1. Dia de pena a cada 12, 12, horas de frequência escolar, atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas, no mínimo, em 3, 3, dias, segunda, 1, 1, dia de pena a cada 3, 3, dias de trabalho. 2. As atividades de estudo a que se refere 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 3. Para fins de cumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 4. Ao preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar, se com a remissão. 5. Ao tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1 terço, 1 terço, no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. 6. Ao condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do I deste artigo. 7. Ao disposto neste artigo aplica, se as hipóteses de prisão cautelar. 8. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a Defesa. Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1 terço, 1 terço, do tempo remido, observado o disposto no art. 57. Recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, para todos os efeitos. Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. 1. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. 2. O condenado dar, se, à relação de seus dias remidos. Art. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. 2. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração de serviço para fim de instruir pedido de remissão.